Boa noite a todas e todos. Eu sou a Natália Ronk, presidente do Centro Acadêmico e vou estar orando o evento de hoje com todos vocês. Bom, é com muita alegria que inicio este evento, que faz parte da nossa Semana do Calouro e é com muita honra que compõe a mesa de hoje com meus professores, professora Gisele, professora Alaércio, e que receba o nosso convidado, professor doutor Alisson Mascaro, que ministrará a aula institulada Uma Introdução Crítica ao Direito. Penso que essa aula seja fundamental para o início das atividades do direito, sobretudo para os primeiros anos que estão ali na faixa de largada, esperando a primeira aula tão esperada do curso. É uma aula de, saber, sobretudo, refletir o direito, refletir quem nós somos e queremos ser dentro do direito. Nesse gancho, passo a palavra para a Luana Garcia, que é vice-presidente do CARF, para dar as boas-vindas. Boa noite, pessoal. É uma honra ficar recepcionando todos vocês. Sejam todos e todas muito bem-vindos a semana do calor ao curso de direito, que vocês se encampem com esse curso, se encontrem fortemente nele e com o avanço da vacinação, né? Que a gente possa, ano que vem, retornar para os presenciais em segurança, que a gente possa ter experiência integral da universidade presencial e que vocês possam aproveitar todas as oportunidades que nos são portadas dentro e fora da universidade. E durante essa semana, semana, vocês conhecerão um pouco do que a ONU nos oferece. O CARF parabeniza a todos por essa conquista enorme. Eu gostaria de dizer agora que eu sou muito, estou muito mais feliz com a entrada das cotidianas sociais e principalmente raciais, que é um marco, né? Algo que tem uma repercussão gigante em toda uma estrutura histórica, que vem pondo um padrão de sociedade, estrutura social mesmo, em que todos sabem, né? As desigualdades nas oportunidades, elas são enormes e a meritocracia, que ainda é usada para nos culpar, culpar a nossa falta de esforço suficiente, como se tivéssemos partidos de pontos iguais na nossa vida, que evidentemente não é o que acontece, vocês sabem. E as cotas raciais, elas vêm com um significado muito grande. Elas são um crescimento para toda a universidade, principalmente num curso como o nosso, em que vocês vão ver o Deltam explicar nas aulas, né? A presença dos alunos negros durante muito tempo, como eu vou dizer, bem, não enchiam os dedos de uma mão, a depender do ano. E agora as coisas vão mudar, bem, né? Já isso já mudaram. Pois então, ter essas vozes no direito, a minha voz e a sua, fruto de ações afirmativas, e a sua voz se conviveu e aprendeu com essas diferentes realidades, que muitos vieram de diferentes experiências, né? O que já ocorria, de certa forma, só que restrito a determinado grupo padronizado. E, enfim, essas vozes que vão se desenvolver, como, por exemplo, uma pesquisa científica, onde pessoas negras aumentarão os seus sujeitos e não os objetos de pesquisa somente, onde diversos temas serão abordados por vários pontos de vista. E, bom, gente, isso é gigante, isso é o começo de uma mudança que eu e muita gente estamos muito ansiosos para ver se desenvolver. Todos vocês são incríveis e são mais que merecedores de estar aqui. Nunca deixem de dizer o contrário. É isso. Obrigada, Luana. Agora eu passo a palavra para a professora Laércio Cardoso, nosso coordenador do curso de Direito. Boa noite, Natália. Boa noite, Luana. Boa noite, doutora Gisele. Um especial boa noite para o professor Alisson, que muito gentilmente aceitou o convite para abrilhantar nossos alunos e nosso curso com a sua aula magna, professor. Informo que vários colegas me mandaram mensagem pedindo o link para assistir a sua apresentação, a sua fala de hoje. Então, estamos muito agradecidos com a sua presença aqui e honrados, principalmente. Queria parabenizar o Centro Acadêmico por essa iniciativa, que já é uma tradição no nosso curso, e tem sempre contado com o apoio da direção do centro, dos departamentos, da coordenação do curso. E sempre foi muito proveitoso para os nossos alunos e esse encontro inicial que vocês passam a experiência dos alunos veteranos para os nossos alunos mais novos, recém-chegados, né? Mostra o caminho que eles devem trilhar. Eu gosto de fazer esse discurso um pouco ufanista, porque eu sou apaixonado pelo curso de Direito da UEM. Eu estou aqui na UEM desde 1980. Cinco anos como aluno, dois como aluno de pós e 34 como professor da casa, né? Então, eu gosto muito desse curso e quero dizer para os alunos que estão chegando que vocês entraram em um excelente curso de Direito. Um curso de Direito que é imprimado pela qualidade, não só no ensino, como também pelas oportunidades que proporcionam aos seus alunos de atuar em diversos campos, né? Na pesquisa, PIC, PIBIC. Na extensão, tem diversos projetos nos quais vocês podem se inserir, tá? Ligado aos dois departamentos, a Empresa Júnior, o Direito Pensa, o canal da professora Gisele no YouTube, o que mais? Tem lá o Numap, o Medige. Olha, são inúmeras iniciativas bastante exitosas na área da extensão que vocês podem participar. O nosso curso, professor Alisson, e demais que estão aí nos ouvindo, ele sempre recebeu o selo de recomendação da OAB, graças ao seu nível de ensino, né? E a qualidade dos seus alunos também, que são muito bem selecionados. Bom, são sete selos até agora, a cada três anos, e a única instituição de Maringá que recebeu todos os sete foi a UEM. Uma outra instituição recebeu apenas um e as demais, nenhum. Isso é muito importante nesse contexto, porque não sei se vocês sabem, não estou querendo desanimar os alunos, nós temos no Brasil cerca de 1.700 cursos de Direito. quase mais de um milhão de advogados. Mais, quase um milhão e meio. Estima-se que em 2023 teremos dois milhões de advogados. Um, né? E a nossa população, 210 milhões, então é muita gente no mercado. E agora o MEC destrancou uma porta que a gente queria que permanecesse fechada, que é do ensino à distância. Então, uma instituição aí que vai oferecer 30 mil vagas à distância. E isso vai ainda tornar mais importante aos alunos que façam um bom curso de Direito. Eu tenho a receio que daqui a alguns anos só tenhamos cursos presenciais nas universidades públicas. e a qualidade vai cair. Você assistindo aula todo dia, presencialmente, o nível de aprovação já é pequeno, ou imagine assistindo à distância, né? O aluno vai ter que ter um esforço sobre-humano para poder fazer frente aos desafios do exame da ordem da própria profissão, tá certo? Bom, gente, só no Paraná tem mais de 120 cursos. 110 mil advogados. Na época eu estudava, nos anos 80 e não, hein? Nós tínhamos sete cursos de Direito no Paraná. Quatro no interior, não na capital. Hoje tem quase 130, 126. Por isso que é importante fazer um bom curso. E vocês entraram em um excelente curso de Direito. Há dois, três anos atrás, foi o sétimo em aprovação no exame da ordem no Brasil, tá? Mas não é só o ensino que prepara vocês tecnicamente para o exercício da profissão. O nosso curso também tem uma forte formação humanística que prepara vocês para intervir na sociedade e em todos os campos, né? Nosso curso convive muito bem com a diversidade, com a diferença de pensamento, tá? E esse curso vocês vão encontrar aqui na nossa universidade, tá? Quero só fazer uma ou duas, passar uma ou duas informações da coordenação. Se vocês estão entrando agora, saibam que vocês têm que fazer 360 horas de atividade acadêmica complementar. Palestras, cursos, projetos de pesquisa, participação em eventos de extensão. Então, não percam a oportunidade. Chega no quinto ano, tem gente que fica devendo isso, tá? Então, participe dos eventos, do curso, dos eventos, do centro acadêmico e até de outras instituições, para que vocês possam obter as 360 horas. Outra informação importante, não quero tomar muito tempo, porque o objetivo principal é a fala do professor Alisson, mas eu quero dizer a vocês que no nosso curso estágio só a partir do terceiro ano, viu? Vocês que estão indo com o primeiro ano, não tem jeitinho. Se vocês não tiverem um terceiro ano, não podem fazer estágio oficializado pela universidade. Agora, se vocês conseguiram alguém que aceite vocês como estagiário informal, sem a necessidade de contrato assinado por alguém da instituição, tudo bem, mas se depender, é só a partir do terceiro ano. Assuntos de natureza idática, como horário, transferência de turma, de turno, é como coordenador do curso. Outros aspectos administrativos, é com o chefe do departamento, a direção de centro. Bom, gente, teria mais coisa para falar, mas, como eu falei para vocês, a intenção hoje é aula magna. Então, eu só queria dar esse primeiro recado, mais uma vez, parabenizar o centro acadêmico e agradecer ao professor Alisson. Desculpe se eu me acedi um pouco no tempo, mas fico à disposição para eventuais questionamentos. Acho que agora a professora Gisele, uma das professoras mais queridas do nosso curso e competente também. Obrigado, pessoal. Nós que agradecemos, professor. Agora eu passo a palavra para a professora Gisele, que é a diretora do Centro de Ciências Sociais Aplicadas. É com você, professora. Muito obrigada. Boa noite, Natália. Boa noite, Luana. Boa noite ao professor Alisson. E, principalmente, boa noite ao nosso coordenador, a Laércio Cadoso, que é ele, o queridão do D34. Esse negócio de falar que sou eu, isso daí é falácia. É ele que é. E que vocês vão ter a felicidade de ter aula, né, logo no primeiro ano, aos alunos do matutino e no terceiro ano, aos alunos do noturno. Então, além de todos, os nossos professores estão queridos e estão aqui, com tanto esforço, estão nesse momento difícil, né, que a gente tem que também trazer esse contexto da pandemia, continuando com as aulas com a mesma qualidade, né, com o ensino, um ensino de graduação que a UEM tem, que é renomado, pessoal. É a quinta melhor universidade estadual do país, né. Então, além de ser uma universidade que produz muita pesquisa, a gente sabe da importância da pesquisa e da ciência nesse momento da pandemia da Covid-19, né. O que faltam são os investimentos. A gente ouve falar, ah, mas a universidade pública precisa de mais recursos. Precisa para que vocês possam estar aqui estudando, se graduando, quem quiser fazer pós-graduação também continuar estudando para poder a nossa sociedade evoluir, né. Vou pedir, então, a licença para compartilhar um pequeno vídeo aqui, em que eu vou, vídeo não, na verdade, é um slide, em que eu vou mostrar o que é o Centro de Ciências Sociais Aplicadas da UEM, o CSA. Eu sou diretora do CSA, a professora Laércia é o coordenador do curso de Direito e dentro do CSA nós temos o curso de Direito e outros cursos mais. O CSA, para vocês terem uma ideia, ele é o centro mais antigo de toda a UEM, mas nós temos também outros centros que fazem parte da UEM, vejam, são sete centros, né, nesse formato aí do gráfico de PITS, a gente pode ver que tem o CSA, que contempla administração, ciências contábeis, economia, direito, tecnologia e gestão pública, que é um curso em EAD, mas nós temos o Centro de Ciências Agrárias, o CCA, com a veterinária, e zootecnia, o CCB, que são as ciências biológicas, o CCE, que são as ciências exatas, matemática, física, química, estatística, o CCS, que é o Centro de Ciências da Saúde, a Medicina, o Donto, estão todas ali, o CCH, que é o maior centro em número de cursos, tem 19 cursos, a Pedagogia, a Psicologia, as Artes Cênicas, e o CTC, que é o curso de tecnologia, que é o Centro de Tecnologia, que tem as Engenharias, a Arquitetura e a Informática, além de todos os outros cursos que também vão formar a nossa UEM, que são mais de 66 cursos de graduação presenciais na modalidade EAD. Um pouquinho do histórico, eu não vou ler para vocês, mas a nossa universidade começou antes da própria UEM, ela começou com o curso de Ciências Econômicas no ano de 1961, está comemorando os 60 anos do curso de Ciências Econômicas, que é do CSA, então o CSA realmente é o centro mais antigo. Logo depois veio o curso de Direito, em 1966, então eram as Faculdades de Economia e Direito, inicialmente. O curso de Direito também é o segundo mais antigo de 1966, comemorando 55 anos esse ano. Quando foram 50 anos, fizemos uma grande festa, mas ainda vamos fazer essa festa de 60 anos daqui a uns anos. E nós temos cinco departamentos dentro do CSA, do nosso centro, da nossa fração da universidade, Departamento de Administração, de Ciências Contábeis, de Direito Público e de Direito Privado, que vocês vão se acostumando aos pouquinhos, tem os dois departamentos, eu e o professor Laércio estamos cada um em um departamento, mas é simplesmente uma divisão burocrática, o curso é único, e o Departamento de Economia também. Então são cinco departamentos dentro da fatia que forma o centro. Os cursos, assim, a antiguidade é interessante mostrar para vocês, também são todos muito antigos. A própria administração, o curso que foi fundado em 71, tem 50 anos, aí tem a administração EAD, que é mais recente, em 2009, o curso de Ciências Contábeis é de 72, também vai completar 50 anos no ano que vem. Em Cianorte, nós temos um curso de Ciências Contábeis que é NAD 5, muito forte, de 85, está completando 35 anos. O curso de Direito é de 1966, como a gente já falou, o professor Laércio exaltou toda a aprovação nos exames da OAB, na sequência, todos os selos, o NAD 5 também, que o curso de Direito tem. O curso de Economia é de 61, e agora o curso de Tecnologia e Gestão Pública, que também é AD, em 2017. Em número de alunos, nosso centro também é o maior, tem mais de 3 mil alunos de graduação, vejam que são todos cursos muito bem frequentados. Nosso curso de Direito tem mais de 700 alunos, quase 800 alunos, tem muito pouca evasão, felizmente os alunos gostam, ficam, permanecem nos nossos cursos todos. Os blocos, aí trouxe algumas fotos para matar a saudade para quem conhece e para quem não conhece que está no primeiro ano para poder dar o aperitivo do que vocês vão conhecer, se Deus quiser, a partir desse ano que vem, com todo mundo vacinado. O B12 é o bloco das Ciências Contábeis, ele está em construção. O C23 tem a Administração e as Ciências Contábeis, além de ter a direção do CSA. O C34 é o bloco de Economia, o D de Direito, 34 é o bloco de Direito, um bloco super famoso, o E34 e o E46, como eu coloquei aí, são blocos de pavilhões didáticos que dividem os alunos, os cursos de graduação e Ciências Contábeis e Administração, porque não cabem todos ali no bloco C23. Então, algumas fotos, aqui é o C23, onde fica a Administração e Ciências Contábeis, e Ciências Contábeis, por dentro, as instalações, então, o curso de Administração é dividido ao meio, metade para cada um, Administração e Ciências Contábeis, metade do corredor para um, metade do corredor para o outro. Depois nós temos Laboratório de Informática, que na verdade são os computadores, que ficam à disposição dos alunos, Ciências Contábeis e Administração, uma placa comemorativa, quando as contábeis comemoraram 30 anos, isso foi há bastante tempo atrás, há 20 anos, auditório do curso de Administração, nós também temos um aqui, é uma sala especial de pós-graduação, que tem no térreo do bloco C23, curso de Economia tem um bloco bem novo, bem recente, 2009, vocês logo vão ver esse estacionamento, ele fica atrás do nosso bloco, é o bloco C34, ele tem um emblema, o dos 50 anos da economia, no ano de 2011, é o curso mais antigo, mas com um bloco bem novo, as placas comemorativas, lá do curso de Economia, 30, 40, 50 anos, aqui é por dentro do bloco da Economia, olha como é um bloco novo, bem iluminado, o C34, laboratórios de Informática, todos os blocos têm, aqui nós temos o programa PET, que é uma educação tutorial, que existe no curso de Economia, para os alunos aprenderem a ser professores, bem interessante esse programa, e o nosso D34 tão querido, nosso amado D34, todo florido, Gramado Novo também, e que foi revitalizado por ocasião dos 50 anos do curso de Direito, onde vocês, se Deus quiser, vão estudar a partir do ano que vem, presencialmente, a pós-graduação em Direito, que fica ali no térreo, os corredores ali do bloco, as salas de professores, dependências dos departamentos, também foram reformadas, isso fica no térreo, nós temos, talvez, aqui a comemoração dos 50 anos, a placa comemorativa, que foi feita no ano de 2016, quando o curso comemorou 50 anos, nós temos uma biblioteca setorial, muitos não conhecem, claro, para quem ainda não conseguiu estudar no presencial, para quem está entrando agora, a biblioteca exclusiva do curso de Direito, na biblioteca que tem, agora com a doação que a gente recebeu, quase 5 mil exemplares, é muita coisa, mas é uma biblioteca bem longa, ela vai lá para o fundo, são duas salas de aula, cheias de livros, só do curso de Direito, é uma biblioteca setorial do curso de Direito, que fica nesse bloco, no primeiro andar, depois nós temos os pavilhões didáticos, ficam logo ao lado ali, onde vão os alunos da economia das contábeis, por dentro desses pavilhões, vocês vão conhecer melhor, são mais antigos, o novo bloco que está em construção, chama bloco B12, bloco vitaminado, logo será inaugurado, para o curso de ciências contábeis, que não tem um bloco para ele, ele divide com a administração, então por isso é necessário que cada um tenha o seu próprio bloco. O campus de Cianote, como eu disse, nós temos um curso lá, que é o de ciências contábeis, muito bonitinho, o bloco deles, aí nós temos os auditórios, a capacidade varia, mas nós temos um auditório só do curso de Direito, e nós temos mais auditórios, são cinco, tem o auditório do curso de Economia, bem grande, novo, porque o bloco é novo, com 200 lugares, de capacidade, depois nós temos o auditório do curso de Direito, que é o Oscar Pereira dos Santos, uma homenagem a um professor nosso, que tem capacidade para 61 pessoas, muito bonito também, olha só, pode ter aula, pode ter palestra, depois nós temos o auditório da SESI, que é famosíssimo, e da SESI quer dizer, o Diretório Acadêmico do Centro de Estudos Socioeconômicos, que era o antigo CSA, como ele era chamado, da SESI, e aí os estudantes se reuniam, na época do ALAES, e agora é um lindo auditório, com mais de 200 lugares, também com a capacidade bem grande, muitos eventos presenciais acontecem aqui, pela capacidade, não é em toda, que esse auditório tem, em relação aos demais, é o maior da universidade hoje. E aí nós temos nossos dados, eu sou diretora do CSA, o professor Gilberto, que é do curso de Economia, é o vice-diretor, ou diretora de Junto, que a gente fala, estão sempre à disposição, de todos vocês, acadêmicos do curso de Direito, e sejam muito bem-vindos para esse ano acadêmico de 2021, que eu espero que seja muito feliz para todos nós. Muito obrigada, e boa noite. Obrigada, professora Gisele. Bom, agora, feitas as apresentações, tenho a honra de passar a palavra para o professor, doutor Alisson Mascaro, ele que é professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, livre docente em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Universidade de São Paulo, doutor em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Universidade de São Paulo, graduado em Direito pela Universidade de São Paulo, advogado, professor emérito, e implantador de curso de graduação e pós-graduação em Direito em várias instituições do Brasil, autor, dentre outros livros, de Crise e Golfe, Estado e Forma Política, da editora Boitem, Filosofia do Direito em Introdução ao Estudo de Direito da editora Atlas e atua principalmente nos seguintes temas, Filosofia e Teoria Geral do Direito, Marxismo, Estado e Política. É com vocês, professor doutor Alisson Mascaro. Muito bem, boa noite a todas e todos. Eu quero fazer a minha saudação à Universidade Estadual de Maringá, onde tantas vezes estive para palestras, conferências, bancas de mestrado e doutorado, e mais uma vez agora, desta feita virtualmente, para esta aula magna do curso de Direito. E cumprimento a Natália, que me recepciona aqui nesta noite, também a professora Gisele, professora Laércio, em nome dos quais envio minha saudação ao corpo docente e edicente desta estimada universidade. Também um abraço aqui especial a todas e todos, de outras instituições e de outras ocupações que eventualmente estejam acompanhando esta aula magna também na noite de hoje. Quero, neste momento, para esta aula magna do vosso curso de Direito, quero tratar acerca dos fundamentos daquilo que é a vida jurídica, daquela que é a existência do direito na realidade social concreta. Se tem uma perspectiva, tem-se uma certa visão a respeito do direito que imagina que o afazer jurídico, que o conhecimento sobre o direito, ele advém da cultura do próprio jurista. Então, se o direito é conservador, por causa disso, então, nós temos como raiz, como matriz deste conservadorismo, um certo modelo de pensamento jurídico conservador. de tal modo que tomamos a cultura jurídica como formadora das bases do próprio direito. Esta percepção, eu diria que é arraigada por todo o mundo e considera que o direito é o que o jurista faça dele. Portanto, se o jurista fosse avançado, se ele fosse preocupado com causas sociais, se ele tivesse uma perspectiva mais crítica do mundo, então, o direito seria crítico. Pois bem, alunas e alunos, senhoras e senhores, eu quero tirar de frente, logo de início, esta leitura que crê que o direito é aquilo que fundamentalmente seja a cultura do jurista. Boa parte do direito, e eu vou falar aqui mais diretamente, aquilo que é o fundamental do direito, aquilo que é estrutural do direito enquanto fenômeno social, não depende da cultura do jurista, depende, sim, das relações sociais. Ainda que o jurista tenha uma perspectiva bastante avançada sobre o mundo ou o próprio direito, o direito é uma expressão de relações concretas da sociedade. Para nós, isto não fica tão visível, tão imediato, porque, por um acaso, no mundo inteiro, a sociedade é conservadora, o direito é conservador e o jurista é conservador. De tal modo que, sendo conservadores todos os ângulos da questão, as pessoas olham para um bloco e não sabem quem veio primeiro. Este ovo ou a galinha aí não se tem percepção de qual é a causa do fenômeno jurídico, porque a sociedade é assim, o direito é assim e o jurista também o é. No entanto, em alguns momentos nós temos exemplos reiterados de que o jurista consegue até ter uma certa visão crítica avançada, progressista em alguns tópicos. Estou falando do Brasil e do mundo, historicamente. Nem por isso o direito se torna avançado ou se torna progressista ou se torna crítico. Agora vem a primeira questão que nesta aula magna quero aqui anunciar às senhoras e aos senhores. O que estrutura o direito na sociabilidade é a materialidade das relações sociais dessa sociabilidade. Então, numa sociedade de estrutura social e produtiva de tipo capitalista, que é a sociedade do mundo, há duzentos e poucos anos, em todo o mundo ou pela maioria esmagadora dos espaços do mundo, o que temos são relações sociais cuja estrutura de produção envolve o capital nas mãos de algumas pessoas e envolve a despo... a não posse, a ausência de posse de capital para a maioria das pessoas. de tal sorte que neste quadro a maioria se vê impelida à exploração por uma minoria e esta exploração, sendo ela capitalista, é uma exploração mediante contrato de trabalho. Portanto, o que temos no mundo faz duzentos anos é um modo de produção que se organiza para que uma minoria explore a maioria. Esta maioria explorada é explorada em variados graus. Alguns poucos e poucas são elementos que alcançam aquilo que se chama de classe média. Trabalham a vida inteira e recebem salários que eles são talvez suficientes para uma vida razoável. A maioria trabalha a vida inteira em condições pelas quais não será possível ter dignidade nem tampouco ter serenidade na condução da própria vida. Pois bem, esta forma de organizar a sociedade é uma forma capitalista e esta forma capitalista é necessariamente jurídica independentemente do que os juristas pensem sobre isso. Portanto, não está na cabeça do jurista a organização da sociedade como tal. O jurista interpreta um fenômeno social estrutural das sociedades capitalistas. tanto assim que o jurista gasta poucas linhas via de regra para explicar fenômenos que são tão estruturais do modo de organização social capitalista que as pessoas imaginam que não possa existir uma outra forma de organização desses fenômenos a não ser esta que o direito regula. Quero explicar aqui às senhoras e aos senhores aos alunos nesta ocasião que existem fenômenos como estes da organização da vida subjetiva de cada qual como se fôssemos sujeitos de direito. Isto está estruturalmente posto nas sociedades capitalistas. As pessoas são portadoras de direitos e, portanto, podem dispor de si dos seus direitos e podem contratar, podem estabelecer vínculos jurídicos. isso é um âmbito esta é uma dimensão da qual as pessoas não renunciam na sua leitura sobre o direito. As pessoas são consideradas subjetividades jurídicas portanto são sujeitos de direito. Esta percepção de que todos são sujeitos de direito ela não se abala em nenhuma sociedade contemporânea porque ser sujeito de direito é o modo pelo qual as pessoas podem ser exploradas numa sociedade de tipo capitalista. No escravismo do passado uma pessoa era explorada por outra porque era submetida pela força física a outra. Então uma pessoa estava sujeita a outra. Alguém era sujeito a outra pessoa sujeito pela força. No capitalismo alguém está sujeito a outra pessoa mas sujeito pelo direito. Então é o direito que vai dizer que estruturará um sistema pelo qual alguém que não tem o capital vende força de trabalho para quem tem e para que um venda e o outro compre o direito considera que ambos são iguais embora eles sejam totalmente desiguais materialmente desiguais mas o direito diz que ambos são iguais perante a lei e ambos podem dispor livremente da sua vontade ambos então que são totalmente desiguais na prática se tornam equivalentes na relação jurídica. Esta equivalência é o que faz com que alguém contrate o trabalho do outro explore o trabalho do outro esta exploração é mediante vínculo jurídico então o núcleo da juridicidade está numa relação material muito concreta que todas as sociedades capitalistas tem nenhuma foge disso toda sociedade capitalista faz do explorador e do explorado um sujeito de direito então esta percepção de uma subjetividade jurídica ela é recorrente ela é frequente ela é necessária inexorável a qualquer sociedade capitalista isto não muda e se o jurista for progressista ele diz assim este sujeito de direito ao lado de outros que será explorado por aquele sujeito de direito todos estes sujeitos portam direitos quem se sente progressista imagina que este aqui que é explorado por este tenha alguns direitos a mais então seja explorado mas não tanto quem pelo contrário tem uma leitura conservadora é a maioria dos juristas do mundo diz assim a exploração é essa e eu tenho que proteger o explorador porque ele coordena a sociedade então é menos direitos ao explorado mais ao explorador de tal modo que são menos direitos sociais menos direitos do trabalho e portanto toda a lógica que se presume aqui neoliberal liberal privatista que reconhece que o explorador e o explorado são sujeitos de direito mas que não se deve dar muito direito a quem é o explorado pois bem o que estou dizendo é que pela perspectiva conservadora ou por uma perspectiva progressista todas as visões remanescem a mesma fonte e que fonte é esta? sempre a sociedade é tomada como uma miríade como uma multidão de indivíduos que não são só indivíduos de carinhoso são sujeitos de direito então um vende a força de trabalho para o outro o outro compra o contrato é livre tanto assim que quanto mais conservadora é a leitura jurídica mais essa visão deseja que o contrato seja plenamente livre não haja nenhum direito social não haja salário mínimo não haja previsão de décimo terceiro salário contrataram ambas as partes por um valor de cem reais por mês se ambos concordaram esse é o contrato isto é isto é na verdade o núcleo do direito privado o núcleo do direito civil que anima toda estrutura jurídica da sociedade pois bem estou aqui dizendo que esta base do fenômeno jurídico não depende da cabeça do jurista depende sim da realidade social porque nela a exploração se faz mediante contrato o capitalismo não explora mediante chicote não é escravidão não é escravismo o capitalismo explora mediante contrato por causa disso as relações de juridicidade as relações entre indivíduos permeadas pelo contrato permeadas pelo direito são a base desta sociedade capitalista antes do capitalismo as relações eram de força o mais forte o senhor de escravizados mandava no escravizado no capitalismo o mais rico contrata o mais pobre e explora o mais pobre pelo contrato portanto pelo direito senhoras e senhores o direito é a forma social que habilita um tipo específico de exploração na história da humanidade a exploração contratual portanto a exploração de tipo capitalista e então que estou aqui anunciando logo de pronto as alunas e aos alunos a todas e todos que me acompanham nesta noite é que a base a matriz do fenômeno jurídico é a manutenção de um mundo todo ele contratual de um mundo todo ele jurídico porque o mundo todo ele capitalista um mundo no qual todas as coisas que existem são mercadorias só saem de alguém e chegam alguém se este alguém pagar e se este alguém vender portanto esta lógica do lucro esta lógica da acumulação esta lógica da exploração de mais valor dos trabalhadores pelos capitalistas é isso que identifica o que é o direito o direito é uma forma de relacionar de estruturar os vínculos do capital as relações da acumulação da exploração pois bem no feudalismo e no escravismo no passado as relações eram pela tradição eram pela força um tinha tudo outro não tinha nada e este era escravizado que tinha tudo portanto não era uma relação jurídica era uma relação de força se um dia o escravizado tivesse força ele invertia a relação tomava o outro como seu escravo portanto não havia o direito impedindo no entanto no capitalismo existe o direito se uma pessoa é muito valente forte fisicamente e resolve pegar a terra cujo proprietário não está lá naquele dia ele é um latifundiário ele não está presente no seu latifúndio se alguém muito valente resolve entrar no latifúndio e toma para si aquela terra observem que esta relação no capitalismo é totalmente diferente desta relação no feudalismo ou no escravismo se alguém muito forte no escravismo ou no feudalismo tomasse a terra de um senhor a terra era de quem tomou o senhor era quem tinha a força de pegar a terra para si só e quando ele perde a força outro tem mais força a terra é do outro isto é uma guerra isto é uma violência tomada de uma região por outra pessoa e isto é a história da humanidade um povo domina o outro outro povo vem e domina esses dois isto foi a história pretérica capitalismo é diferente alguém entrou no latifúndio de alguém pois bem o latifundiário que nem o pé põe na sua fazenda improdutiva o latifundiário manda avisar o direito e o Estado que alguém tomou o que é seu a sua propriedade privada e agora o capitalismo é diferente quem garante a propriedade privada do capitalista contra o trabalhador quem garante esta vinculação da terra ao proprietário é o direito o direito não dá terra para quem não tem o direito garante a propriedade do capitalista portanto serão os juristas que executarão uma série de procedimentos jurídicos para que aquele que estava numa posse de uma terra que não é sua de uma posse indevida esta pessoa seja tirada da terra e esta terra seja devolvida ao seu legítimo proprietário portanto o direito é quem garante o capital tanto ele é uma forma que estabelece a possibilidade de um explorar o outro pelo contrato quanto o direito também garante que o capital do capitalista seja do capitalista e ninguém tome dele e quem tem a força para garantir o capital de cada capitalista é o Estado o Brasil tem 210 milhões de habitantes desses os 180 são pobres na gradação entre pobre muito pobre extremamente pobre desempregado passando fome em favelas e outras categorias mais pois bem esses 180 milhões que passam fome eles poderiam automaticamente tomar as indústrias para si as terras improdutivas para si e também as produtivas e poderiam dizer a terra é para quem trabalha na terra não é para um explorador que seja o dono da terra a indústria é para quem lida na indústria o comércio é para o comerciário para quem está lá suando todo dia para trazer o produto de um lado e vendendo para outra pessoa então os meios de produção seriam da classe trabalhadora no entanto os 180 milhões não tomam os meios de produção porque há direito e porque há Estado toda a faculdade de direito do mundo ensina a garantir o patrimônio de 200 mil pessoas no caso do Brasil contra 180 milhões então qualquer faculdade de direito do mundo ensinará a garantir o latifúndio a indústria o banco o comércio contra uma senhora que esteja passando fome e um filho está morrendo sem um prato de comida e se ela tomar um saco de arroz de um supermercado ela vai presa o direito é para isto fundamentalmente para que isto aconteça então todo o maquinário jurídico tem que ser estruturado para garantir a propriedade privada a terra não é de todas e todos é só do capitalista no Brasil são 200 mil famílias os capitalistas mesmo detentores dos meios de produção o resto é classe média o resto é essa gente iludida do mundo jurídico que crê que por ter uma mansão dois carros um barco ela é rica ela só é menos pobre do que um pobre mas rico é o dono do banco rico é o dono da indústria rico é o latifundiário um barco perto de uma fazenda não é nada dois carros perto da indústria do carro não é nada não são nada portanto tem três carros e o outro tem a Volkswagen já dá dimensão no que é um carro enquanto objeto de consumo e uma indústria enquanto meio de produção pois bem o que estou dizendo é que o direito garante que a indústria seja do capitalista que o banco seja do banqueiro e que se o seu pai pediu dinheiro emprestado no banco e não pôde pagar então o banco execute o seu patrimônio para que tire do seu pai e de você aquilo que o banco vai engordar enquanto juro enquanto execução da dívida não paga de tal modo que o direito garante isto isto é o basilar do direito o direito é a forma que estrutura as relações do capital isto é muito patente isto é muito visível e independe da cultura jurídica o jurista pode ter um coração enorme ele pode sofrer ao ver esta cena o direito opera assim ele põe na cadeia quem agiu contra os ditames da sociabilidade capitalista ele organiza o contrato de trabalho de tal modo que um ser humano pode passar um mês inteiro servindo a outro e ele pode ganhar mil reais ou então se acabar a CLT menos que mil pois bem o que estou aqui dizendo é que independe da cultura jurídica este fenômeno material do próprio direito isto é uma relação concreta da própria realidade agora eu quero avançar nessa perspectiva porque no entanto os juristas não tem essa visão esta que é a visão científica sobre o direito a maioria dos juristas não tem não percebe o direito deste modo nem tampouco o povo entende o direito deste modo e agora vem a explicação disso é porque também há uma cultura jurídica nesta sociedade e não só uma cultura no sentido banal no sentido de uma erudição de citação de autores romanos do direito romano do passado dos jargões e frases em latim que até hoje adornam petições jurídicas e toda a cultura no sentido aqui de uma espécie de vestimenta posta pelo jurista existe um dado a mais que quero aqui anunciar nesta noite o direito se organiza na sociedade em termos de uma ideologia o que é algo muito mais estrutural do que um dado cultural um dado cultural se pode mudar se pode transformar às vezes até rapidamente portanto alguns dados culturais da sociedade eles são mutáveis eles são flexíveis uma ideologia não a ideologia é exatamente a estruturação da intelecção de mundo da constituição de modelos de compreensão da realidade dada e o direito é o coração destas relações sociais capitalistas por isso que o jurista vive mantendo absorvendo e reproduzindo a ideologia do capital e está no jurista eventualmente o coração da manutenção do capitalismo a faculdade de direito qualquer uma delas todas as faculdades de direito do mundo elas sustentam acima de tudo a ideologia capitalista mais do que faculdade de administração mais do que medicina mais do que engenharia mais do que história geografia filosofia ou qualquer área zoologia botânica é o direito que sustenta a ideologia capitalista e por que isso se dá porque o direito fala assim você é pobre o outro é rico não tome o capital para você pobre vocês 190 milhões de brasileiros pobres não tomem a riqueza do latifúndio trabalhem ganhem seu dinheiro e se um dia vocês tiverem dinheiro vocês compram o seu latifúndio portanto a ideologia jurídica a ideologia do direito ela diz assim a propriedade privada é do proprietário você deve tentar ter uma também mas não acabar com a noção de propriedade privada então o núcleo do capitalismo está na cabeça do pensamento jurídico em termos ideológicos o direito é a ideologia mãe da sociedade capitalista coisa que a medicina não necessariamente é quando a medicina manda ter uma vida saudável claro isso se presta ao capitalismo é verdade então alguém que busca ser saudável eventualmente compra um produto vegano compra verdura legumes e coisas mais ele está alimentando a máquina do capitalismo mas supondo que a vida desta pessoa não fosse saudável está alimentando a máquina do capitalismo do mesmo jeito porque compra cigarro bebe os piores tipos de bebidas refrigerantes e coisas mais então compra remédios paga médicos vai ao hospital a máquina do capitalismo funciona tanto para comprar tomate cereja quanto para comprar eventualmente uísque e ambas estão gerando negócios portanto a medicina que opera na ideologia do capital ela não tem uma nucleação tamanha com o capital que ou é do jeito da medicina ou sem ela a sociedade desmorona o direito não ou é de modo jurídico ou então o capitalismo não se reproduz ou então a exploração não se dá por causa disso na ideologia do direito está o segredo está o coração da ideologia do capitalismo porque as pessoas nunca se sentem na efetividade de tomar o poder elas têm direitos e por causa disso elas são sujeitos de direito e por causa disso o direito diz se você quiser fazer alguma coisa não tome o poder dispute eleições você tem direito a se candidatar se você for maior de idade não estiver impedido judicialmente você pode se candidatar então o que faz o direito toda demanda social o direito transforma põe dentro dos dutos da juridicidade de tal modo que a revolução que é um elemento possível factível qualquer sociedade a maioria é explorada e a minoria é que a exploradora toda possibilidade revolucionária é transformada em eleições direito eleitoral dispute uma eleição viva a democracia fale sua plataforma e então as pessoas poderão votar em você o que o direito faz é pegar o problema social e degluti-lo e vomitá-lo como se fosse juridicidade os pobres do mundo poderiam tomar os meios de produção todos os que cortam cana todos os que plantam soja todos os que estão apanhando café esses poderiam pegar a terra para si porque os latifundiários são muito poucos e os trabalhadores são muitos pois bem o direito não diz assim o direito diz respeite a propriedade do proprietário faça contrato de trabalho se quiser brigue por aumento salarial então não é para tomar o latifundo é para sair de mil e chegar a mil e duzentos reais quando chega esta é a luta portanto juridicizada o direito serve estruturalmente para manter a ordem como está e para fazer com que a crise com que a luta adentre os termos jurídicos e não saia deles portanto o direito é a estrutura que sustenta a reprodução do capitalismo sem que se possa sair dessas bases e dessas categorias vários países do mundo enfrentaram um processo de transformação social diretamente anos atrás eu lancei o livro Estado Reforma Política um livro que foi publicado pela editora Boitempo este livro saiu em várias traduções por vários países do mundo e dentre estes lançamentos do meu livro tive a ocasião de lançá-lo em Angola país irmão nosso de língua portuguesa da África e na ocasião em que lancei este livro na Assembleia Nacional Angolana aos deputados a cúpula do poder político angolano pude perceber um fato muito patente em Angola devido a revolução que aconteceu naquele país em 1975 uma revolução socialista de independência de Angola de saída das condições de domínio dos brancos portugueses os negros tomaram o poder e automaticamente todos os cargos de poder de Angola são de negras e negros sem que haja nenhuma dúvida a esse respeito porque eles tomaram o poder eles fizeram uma revolução fizeram uma guerra árdua 30 anos porque os racistas que eram sustentados pelos Estados Unidos que deu armas e dinheiro para que Angola fosse um país não de negras e negros mas um país de uma minoria branca que a dominasse os racistas eles sofreram como era dizendo eles receberam armamentos eles receberam instrução e eles fomentaram uma guerrilha mediante a África do Sul o regime do Apartheid e os Estados Unidos Angola por sua vez recebeu pouco apoio do mundo na luta contra o Apartheid contra a África do Sul e contra os Estados Unidos o apoio mais importante de Angola foi o de Cuba de Fidel Castro que inclusive mandou para lá elementos do seu exército para poder defender as negras e negros de Angola pois bem senhoras e senhores o que quero aqui dizer é que após esta revolução o povo angolano que é 99% negro tem 99% dos cargos do governo negros não por instrumento jurídico porque estão no poder porque a sociedade é deles e eles não pedem para que o direito dê uma parcela de representatividade a luta não foi jurídica a luta foi direta o povo no poder Estados Unidos e Brasil são sociedades racistas ao invés do povo negro dos Estados Unidos e do Brasil ou então para falar do exemplo do patriarcalismo ao invés das mulheres nesses países ou então para falar em termos de opressões as mais variadas ou para falar em termos de classes sociais então mulheres negros LGBTQIA+, oprimidos de modo geral e classe trabalhadora ao invés de transformar em um mundo pedem aumento salarial cota direito a integração de tal modo que nós temos aqui o direito a conta gotas administrando esta ordem até que a contínua o direito que deu a conta gotas ele tira também às vezes de uma batelada só nos últimos seis anos a única coisa que se vê no Brasil é o desmonte das conquistas jurídicas de 30 anos desde a Constituição de 88 até o golpe de 2016 então tudo que se ganhou juridicamente a mulheres negros LGBTQIA+, a classe trabalhadora desde o tempo de Vargas foi tudo desmontado não há representatividade em ministérios não há aumento de direitos às minorias ou aos grupos sociais vulneráveis a desmonte de todo esse quadro jurídico então quem aposta na juridicidade aposta nesse conta gotas que uma vez pode ser dado a contínua é tirada quem está nesta minha aula magna no último ano de faculdade do dia em que entrou na faculdade aí na UEM para o dia que está saindo nesse semestre são cinco anos de perdas jurídicas cinco anos de derrotas quem entrou na faculdade cinco anos atrás entrou com a série T saiu sem ela entrou com os direitos previdenciários houve uma hecatombe chamada reforma previdenciária limaram cortaram os direitos previdenciários cinco anos atrás tinham vergonha de falar de golpe hoje tenho orgulho amanhã e amanhã literalmente haverá um desfile militar em Brasília para que se pressione o Congresso Nacional numa votação tanques estacionarão na frente do Congresso então senhoras e senhores até direitos civis vem sendo rebaixados aquele que disser eu aposto no direito aposta nisso numa espécie de administração do capital que eventualmente dá conta gotas para a classe trabalhadora mas que aquilo que deu tira também ou seja nós perdemos a dimensão por causa da ideologia jurídica de que a luta é uma luta estrutural é uma luta contra uma estrutura social e não nos termos da exploração da atual estrutura social o direito é o termo do explorador para a luta do explorado e nós precisamos romper com os termos do explorador não ficarmos reféns dos termos da reprodução da exploração capitalista e das dominações nos Estados Unidos o movimento negro na década de 60 era o movimento black power portanto era o poder negro a classe trabalhadora do mundo inteiro sempre foi uma classe revolucionária fazer a revolução qual é a ideologia jurídica é aquela que diz quer direitos para a minoria negra nos Estados Unidos peça direitos civis nós lhe damos 5 ou 6 direitos ao cabo de 40 anos depois vem o Trump e tira todos querem aumento das condições da classe trabalhadora não façam a revolução socialista façam aumento das condições salariais mediante CLT 60 anos depois nós tiramos a CLT inteira e vocês ficam sem nada o que estou aqui dizendo é que o coração do direito é a exploração capitalista e a ideologia jurídica é o coração ideológico desta sociabilidade as pessoas tem que saber que só podem lutar por direitos mas nunca a luta grande maiúscula por transformar a sociedade então as pessoas vão se tornando frágeis elas vão sonhando baixo elas vão lutando baixinho e elas vão só querendo um pouquinho de direitos no papel ainda que não sirvam para nada porque a constituição de 88 tem um pouquinho de direitos no papel e nenhum desse pouquinho nada desse pouquinho é aplicado na realidade função social da propriedade de 1988 a 2021 e 21 já se vão aí 33 anos nos quais esse princípio não serviu para nada nunca se viu aplicado em lugar nenhum dizendo tem um latifúndio é improdutivo eu vou expropriar e dar para a classe trabalhadora do campo nunca aconteceu isso portanto o princípio jurídico paira como uma letra morta mas agora por que que acontece isto por que as coisas se dão deste modo vou dizer as alunas e aos alunos porque também é fundamental agora descendo de grau mais um pouco eu falei da estrutura social o direito é o que estrutura a exploração social depois falei da ideologia jurídica para que pensemos o mundo capitalista a ideologia do ter é meu por direito não é seu essa estrutura é fundamental agora vou descer mais um nível e por que o jurista tem que ser o que é de modo conservador porque obviamente ao formar-se ao se formar de modo conservador o jurista sequer observa esta realidade ele acredita que os direitos dão a dignidade e dão a justiça e aí as faculdades de direito do mundo elas ensinam fundamentalmente que a manutenção desta reprodução social é justa e vou dizer mais aqui as alunas e aos alunos quanto mais a universidade é de prestígio no mundo pior é a ideologia jurídica porque os Estados Unidos ensinam que se deve respeitar os direitos humanos e então um jovem estudante dos Estados Unidos sai contra o Afeganistão sai contra a Arábia Saudita porque eles não respeitam os direitos humanos e ele é incapaz de observar que são os Estados Unidos a máquina imperialista que destrói o mundo em favor do seu interesse econômico e quanto mais central é uma faculdade de direito mais o jurista crê que a única função importante do direito é garantir os contatos é garantir o capital do capitalista é estar junto com as empresas então é o direito empresarial é o direito dos lucros isto fica muito patente inclusive em universidades de classe média e de elite como são as universidades públicas os seus alunos tem um pendor maior por não olhar o sofrimento das exploradas e dos explorados e por se sentirem efetivamente aqui imbuídos de um espírito dinâmico em favor dos contratos dos negócios em favor da reprodução do capital enquanto algumas faculdades eventualmente privadas muito ruins de alunos inclusive sem tanta qualidade intelectual estes alunos eventualmente até entendem que a CLT é boa para a mãe daquele jovem estudante que é empregada doméstica ou para o seu tio que é cortador de cana as classes médias do Brasil eu falo aqui enquanto professor da Universidade de São Paulo falo aos alunos do Paraná sabendo que em São Paulo a realidade é a mesma as universidades de elite elas não se preocupam via de regra com sequer interesses jurídicos de cortadores de cana ou de empregadas domésticas seu aspecto fundamental é contribuir para a dinâmica econômica dos capitais portanto a cultura jurídica prática ainda que fosse progressista ela mantém a lógica da reprodução do capital mas em não sendo progressista mantém de modo melhor ainda porque o jurista então se forma pratica o direito e morre sem entender que aquilo que ele chama de justiça é exploração então é muito bonito que inclusive é muito confortável para alguém que seja jurista imaginar que ele está servindo ao explorador o explorador gosta dos serviços da classe média jurídica e ele destrói um país ele destrói a classe trabalhadora do país e ele ainda diz fiz justiça observem alunas e alunos como este fenômeno da operação lava jato há alguns anos destruiu a economia do Brasil e os seus agentes destruidores juristas magistrados e procuradores acreditavam fazer justiça não sei se acreditavam por consciência ou por uma espécie de hipocrisia mas se diziam lá operadores do direito e portanto da justiça e vejam o quanto esta perspectiva foi fundamental para fazer com que o mundo jurídico fosse composto nesses anos mais recentes em esmagadora maioria por elementos que não são sequer conservadores a maioria dos operadores do direito juízes promotores delegados advogados é uma maioria reacionária a maioria dos professores de direito é reacionária ela não quer o direito para minorias a maioria dos juristas não quer proteção à classe trabalhadora todas as enquetes todas as pesquisas que são feitas percebem uma maioria de juristas contra os interesses da classe trabalhadora e eventualmente até das minorias houve pesquisas que mostraram que operadores do campo do direito penal juízes da área criminal membros dos ministérios públicos advogados criminalistas delegados policiais de modo geral odeiam o que chamam de direitos humanos ou então o que eles chamam de modo pior direito dos manos portanto senhoras e senhores a cultura jurídica ela tem pronunciado acento reacionário alguém dirá piorou do passado há 50 anos os juristas escreveram o AI-5 da ditadura então em termos de AI-5 posso até dizer aqui se encontra no mesmo nível de 50 anos 100 anos antes do AI-5 os juristas operavam a escravidão no Brasil e diziam um ser humano tendo cor da pele diferente do outro este ser humano não é ser humano é coisa e portanto pode ser escravizado pode ser escravizada se ele na senzala tivesse um filho o filho era arrancado da mãe no dia em que nasceu e a mãe não podia cuidar do seu filho e as pessoas eram chicoteadas olhos furados trabalhavam de dia até de noite a vida inteira até morrer e esse era o direito e os juristas eram os donos da fazenda filhos dos donos da fazenda e os professores de direito donos de fazendas ou filhos de donos de fazenda e os juízes a mesma coisa e os promotores a mesma coisa portanto senhoras e senhores via de regra é bom que o direito seja cultivado num certo âmbito conservador porque as pessoas não tem nem sequer crise moral quanto a isso no entanto existem alguns que tem crise moral se me convidaram para fazer esta aula magna da UEM certamente algumas pessoas que tiveram este propósito de me convidar gostariam de ouvir palavras para a vista de uma transformação da nossa sociedade existem pessoas que são preocupadas estas pessoas que são preocupadas com a escravidão de seres humanos a pobreza de trabalhadoras e trabalhadores nas condições do capitalismo o desprezo à dignidade humana que se vê muitas vezes em prisões em mortes sumárias pelo Estado ou então em operações com sem nenhuma qualidade jurídica mediante law fair como foi a operação lava jato quem observa uma realidade como essa às vezes fica incomodado e qual é a forma pela qual uma pessoa com esta guia de regra resolve o seu incômodo ele então ao invés de escapar da ideologia do capital ele dá uma volta imensa e cai novamente na ideologia do capital ele diz assim a operação lava jato foi uma exceção porque o direito na regra ele é bom só nesse caso é que ele foi ruim nesse caso ou em alguns outros prisão prisão é correta então daquela prisão daquela pessoa esta foi ilegal então as pessoas eventualmente tem uma certa leitura de mundo que eu diria que é semicrítica que tenta salvar a exploração capitalista e tentar apenas burilar melhorar incrementar uns pequenos pontos dentro desta exploração pode existir exploração da classe trabalhadora desde que haja salário mínimo pode haver racismo desde que haja cotas pode haver distinção patriarcal desde que haja no ministério do presidente da república 30% de ministras então nós ao invés de atacarmos a estrutura social nós burilamos a exploração para que ela seja de alguma maneira reluzente brilhante nos Estados Unidos esse é o papel realizado pelo partido democrata ele sustenta a mesma exploração do mundo que o partido republicano do Trump no entanto o democrata ele imagina que para fazer a guerra em outro país é preciso que haja representatividade no exército estadunidense então lá há mulheres negros lgbtq a mais para matar outro país enquanto o partido republicano simplesmente pega o exército de sempre dos homens de sempre e mata o outro país ambos matam o outro país apenas um com representatividade o outro centro pois bem o que estou dizendo aqui é que todas estas lutas não são a luta estrutural não são a luta decisiva que é do povo pelo povo para o povo então senhoras e senhores existe agora e quero anunciar uma diferença entre uma crítica jurídica e uma crítica ao direito a maioria da leitura do mundo de juristas dos juristas é uma leitura em favor do direito defende a ordem capitalista defende que um tenha o capital e o resto não tenha alguns escapam disso a maioria que escapa disso resvala numa crítica parcial numa crítica cansada que é a crítica jurídica essa crítica jurídica diz assim não deveria haver latifúndio porque a constituição federal prevê função social da propriedade então se eu usar a constituição a sociedade não deveria ser exatamente assim uma crítica jurídica é aquela que se utiliza do direito para reformar o próprio direito e a sociedade capitalista então essa crítica é uma crítica cansada a pessoa parte do mesmo pressuposto de um reacionário preciso respeitar a ordem então ele diz olha que na ordem existe um bom princípio escrito nessa ordem vamos usá-lo só que esse bom princípio está ao lado do outro princípio que diz se é de alguém a terra é contra todos os demais propriedade privada então a pessoa diz assim ah mas eu aumento um princípio aqui outro amanhã outro depois da manhã e de quantidade em quantidade um dia eu terei uma sociedade transformada socialista justa ou algo assim esta é a crítica jurídica ela usa o direito para imaginar que se sairá do mundo segundo o direito Marx no século XIX gostava muito de uma figura que ele leu nas obras de literatura do barão de Minchhausen que era a história de mentiroso um homem que contava muita vantagem no mundo e como sempre contava histórias mirabolantes esse barão de Minchhausen um dia disse que ele caía estava andando no meio de um caminho e caiu num buraco muito fundo começou a gritar por socorro ninguém escutava porque ele estava num lugar ermo no meio da floresta ele caiu num buraco muito profundo pois bem as pessoas estavam escutando essa história do barão de Minchhausen e o barão disse assim as pessoas perguntavam como é que você saiu desse buraco o barão disse muito simples eu fui puxando meu cabelo e então quanto mais eu puxava meu cabelo mais pro alto eu ia Marx gostava de usar de usar esta imagem para dizer assim se o direito é a forma que estrutura o capital que diz que o capital é do capitalista e o resto não tem capital se o direito é a forma que diz você só ganha um salário mínimo se contratar então o direito é a forma que explora alguém por alguém não é pelo direito que eu saio da exploração porque se eu tentar sair da exploração pelo direito e o direito é a forma da exploração equivale a eu cair num buraco e eu puxar meu cabelo para ver se eu saio do próprio buraco ou seja o direito é o que sustenta a exploração não é o que tira da exploração portanto senhoras e senhores estou aqui dizendo que esta leitura que faz uma crítica jurídica dizendo vou fazer um direito melhor vou conscientizar o mundo vou melhorar os tribunais ela deu na operação Lava Jato os juízes e promotores pensaram a mesma coisa vou melhorar o Brasil vou acabar com a corrupção ah vou fazer aqui justiça ilegal procedimentos ilegais vou fazer grampo em escritório de advogado e a lei não permite mas é por uma boa causa é o combate à corrupção isto é o uso de uma certa crítica jurídica eu vou avançar no sentido de melhorar a sociedade da nisso da na operação Lava Jato da na destruição recente do país portanto esta crítica jurídica é dar uma volta enorme para chegar no mesmo lugar defender o direito e as instituições é o que se chama de progressismo jurídico no final das contas ao invés de fazer com que a classe trabalhadora tome o poder as pessoas lutam por 50 reais de aumento do salário mínimo isto quero dizer pode explorar à vontade só que tem que pagar 1.150 alguém vai dizer mas antes era 1.100 graças a muita luta passou a ser 1.150 até o dia que vem uma reforma trabalhista neoliberal e esses 1.150 viram zero como é o que aconteceu nos anos mais recentes do Brasil mais fácil era a classe trabalhadora tomar o poder portanto a leitura mais alta não é uma crítica jurídica ao próprio direito é uma crítica ao direito porque a crítica ao direito é a crítica ao capitalismo a crítica não é ao direito enquanto o único ao é porque a crítica ao direito é meu por propriedade não divide com ninguém é a crítica ao capitalismo é a crítica a dizer o mundo poderia ser tudo de todos e não só de quem é seu dono o mundo poderia ser o povo tomando as decisões no poder e a riqueza para todas e todos isso é a transformação social portanto alunas e alunos eu diria que 90% dos juristas estão hoje no mundo sempre foi assim numa certa cultura que é uma cultura conservadora reacionária o direito é para o rico o direito é para prender o negro e o pobre sempre foi assim desses 10% que sobram a maioria gasta uma energia imensa na vida para ao final entregar de bandeja a crítica jurídica a operação Lava Jato dizendo olha nós temos que prender os bandidos e os bandidos são quem? os corruptos agora quem são os corruptos? elementos progressistas negros as pessoas indesejadas volta o mesmo quadro apenas gastando uma energia extraordinária neste sentido senhoras e senhores estas leituras não são suficientes ou se atinge o grau mais alto de perceber que a sociedade é estruturalmente exploratória ou nós damos mais uma geração de trabalho imenso para o cabo nada restar deste trabalho quando comecei a publicar meus livros a produzir minha reflexão filosófica na USP para o Brasil depois também para o exterior esta leitura mais alta da transformação social ela não estava no campo jurídico pouca gente trabalhava com esta leitura ou com esta visão ela era chocante no entanto eu posso dizer que hoje recebo das alunas e dos alunos que me acompanham em uma ocasião como esta para a Universidade Estadual de Maringá recebo com muito carinho a todas e todos vocês nesta aula magna porque já não há mais condições de remendarmos o capitalismo com farrapos que eventualmente garantissem 10 ou 15 anos de tranquilidade observem que a estabilidade capitalista é cada vez menor que os golpes são cada vez mais frequentes outro dia não faz um mês no Peru ganhou um presidente da república as eleições um candidato presidente da república de posições progressistas os tribunais do Peru resolveram não reconhecer a eleição dele esperaram até o dia da posse para então falar tudo bem você ganhou você toma o cargo em outros casos tiram governantes progressistas em um segundo no Paraguai vizinho vosso aí do Paraná no Paraguai o presidente Fernando Lugo o único presidente do povo da história do Paraguai o resto é ditador sanguinário o único presidente do povo ele foi tirado do cargo num processo de impeachment que levou menos de 48 horas qual o motivo nenhum só tiraram do cargo os Estados Unidos não queriam ele nem a elite do Paraguai ele caiu em dois minutos então o direito não garante nem sequer que um presidente estando no cargo se sustente no cargo se ele for progressista no Chile Salvador Allende tacaram uma bomba em cima dele para que ele morresse então senhoras e senhores o direito não é o que sustenta a boa ordem o direito é o que sustenta a reprodução do capital e enquanto nós não conseguirmos ter o entusiasmo de estarmos juntos com o povo para transformarmos o mundo nós estamos no direito nos iludindo acreditando que o direito fará um papel extraordinário e o direito é o que faz o impeachment contra Dilma o impeachment contra Fernando Lugo o impeachment contra um tal Manuel Zelaya que abriu a série dos impeachments de governantes progressistas em 2009 desde lá para cá todos os governantes progressistas da América Latina foram tirados do cargo pelo direito alguns casos eventualmente por golpe como foi na Bolívia mas a maioria foi diretamente pelo direito então o que estou aqui dizendo alunas e alunos é que estão entrando na faculdade de direito num tempo no qual o capitalismo não esconde as suas garras a classe burguesa do Brasil não tem vergonha de dizer que vem para explorar ela sequer está fingindo que ela quer dar direitos sociais à classe trabalhadora que ela quer aumentar o salário mínimo para manter o trabalhador explorado com o salário mínimo hoje ela diz em qualquer momento em qualquer lugar o salário mínimo é um impeditivo direitos sociais tem que acabar e estão acabando com direitos sociais o que vocês chamam de elite que é só uma pessoa inculta com dinheiro é uma pessoa que tem terras indústrias comércios e dinheiro mas é uma pessoa totalmente ignorante uma pessoa cheia de preconceitos esta pessoa que se diz elite é só a burguesia essa que está no estado do Paraná no estado de São Paulo em qualquer estado do Brasil e do mundo essas pessoas da elite elas são contra as mínimas garantias da respeitabilidade humana são racistas machistas homofóbicas xenófobas são contra povos originários indígenas são contra pessoas cuja estética não lhe seja frequente ou agradável de tal modo que posso elencar o quadro dos preconceitos em especial são radicalmente opostas à classe trabalhadora portanto eu não posso imaginar que deste caldo de cultura dessa classe média alta que é a classe que opera o direito daí sai a transformação social as senhoras e os senhores estão entrando num tempo no qual o direito não mais esconde as suas garras não tenham ilusão de que o direito vai fazer algumas coisas boas o direito é o que prende aquele que é indesejado outro dia picharam no Rio de Janeiro a estátua dos zumbidos palmares fosse uma pichação só eu ficava quieto é a milésima vez que colocam dísticos slásticas nazistas frases ofensivas aos zumbidos palmares é a milésima vez que tentam derrubar a estátua nunca alguém procurou para saber quem são essas pessoas que querem derrubar a estátua dos zumbidos palmares em São Paulo quando se tenta derrubar a estátua de um bandeirante de um explorador de povos indígenas no Brasil automaticamente o direito prende de modo ilegal quem tenha liderado esse encaminhamento portanto senhoras e senhores o direito hoje nos dias de hoje ele serve para prender os de sempre e serve para fazer assim e não ver quem é o nazista que está derrubando a estátua dos zumbidos palmares alguém dirá mas quem sabe não venha um jurista melhor nos dias de amanhã o jurista melhor que vier nos dias de amanhã será extirpado pelo capital como o governante melhor que tenha havido no passado ou vier no dia de amanhã sofre um golpe ele é constrangido profundamente pelo próprio capital e pelos poderosos a única força de transformação do mundo é a força das massas se vocês que estão entrando na faculdade não se juntarem na luta de transformação social não tiverem consciência política engajamento não estiverem junto com o povo ouvindo o empregado doméstico estando do lado do movimento negro indo aos sindicatos frequentando as associações da classe trabalhadora vocês não tem condição de lutar pela transformação social então a faculdade de direito não se forma no gabinete nem se forma nos livros a faculdade de direito se forma nos sindicatos e a maioria dos estudantes de direito nunca foi ao sindicato inclusive as faculdades de direito que se reputam progressistas andam no Brasil na moda de importar o modelo estadunidense é um colonialismo de progressismo jurídico e agora no Brasil começou uma moda de clínicas de direitos humanos laboratórios de políticas públicas que é o que fazem lá nesse país hiperimperialista que são os Estados Unidos então o aluno e aluna de direito que se presumem até bonzinhos progressistas eles ficam na faculdade dentro de uma sala com ar-condicionado ou então com a janela aberta e então nesse local eles debatem 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 e esses alunos não vão mais ao sindicato então observem que se nós não vamos ao sindicato se nós não falamos com as lideranças dos cortadores de cana daqueles que são os trabalhadores e trabalhadoras do lixo das empregadas domésticas não adianta fazer laboratório de direitos humanos clínica de políticas públicas porque isto é mais uma vez o esforço de fazer crítica jurídica sendo que no fundamental o que devemos fazer é a transformação social no entanto se eu não estou do lado da trabalhadora e do trabalhador não é a minha leitura de políticas jurídicas que fará a transformação do mundo é a demanda da consciência e da elaboração de uma alternativa de transformação social o poder para o povo neste dia então o jurista terá feito aquilo que a faculdade de direito nunca esperou dele o jurista terá abandonado as ilusões das normas jurídicas e das instituições e então alunas e alunos senhoras e senhores cumprindo um dever mais sagrado do que aquele horrível dever de defender a ordem dos exploradores e a ordem dos opressores o jurista faz o contrário do que a faculdade de direito na média esperava dele o direito então é deixado de lado e o jurista ao invés de defender as instituições as leis e a ordem o jurista passa a defender a transformação passa a defender o mundo para todas e todos e então ao invés de direito ao invés de lei quem sabe um dia o nosso sonho possa ser o justo a dignidade de todas e todos muito obrigado muito obrigada professor foi ótima sua fala nossa eu estou aqui sem palavras estava com a mão até doendo de tanta nota bom o senhor tem disponibilidade para a gente fazer mostrar algumas perguntas o pessoal no chat aqui está bem animado bom vamos para a primeira então professor pergunta do Tiago né professor Allison você diria que o estado limita a construção de uma universidade popular democrática e orientada para as necessidades da classe trabalhadora como e em que medida muito bem saúdo a todas e todos que estão acompanhando esta aula magna começo pela pergunta de Tiago Ferraiol em que medida o estado e o capital capitalismo limitam os saberes do povo e da universidade popular e democrática na medida em que institui a forma universidade a primeira e mais basilar questão é a questão das formas para isso eu desenvolvo na minha obra e toda a minha reflexão vocês sabem disso meus livros como estado e forma política são exatamente para alcançar esse nível mais decisivo que é o nível das formas porque é assim e não só que uso eu faço disso porque o uso que eu faço é a crítica jurídica o porquê é assim é a crítica ao direito crítica à forma então a questão central como é que o estado e o capitalismo acabam com a classe trabalhadora nos termos da consciência e do conhecimento de si com a forma universidade porque a forma universidade é uma forma que segrega o saber da maioria só uma minoria entra na universidade alguns elementos da classe trabalhadora até entram lá sim só que basicamente são os elementos da classe capitalista que sustentam a universidade então ao invés de eu dar conhecimento para o povo inteiro eu tiro do povo inteiro e dou para o universitário eventualmente se nós tivéssemos uma sociabilidade que não se preocupasse por exemplo com a acumulação ao invés de eu ter propaganda de venda de produtos nas televisões no intervalo de um programa e outro eu tinha um momento cultural 20 segundos um minuto e meio no qual as pessoas da publicidade e do marketing diriam assim como é que eu ensino que a terra redonda em meio minuto tem meio minuto ao invés de eu vender sabonete ao invés de eu vender cerveja as pessoas se ocupariam para ensinar que a terra redonda em meio minuto aí no próximo intervalo no próximo intervalo eu explico o que é harmonia na música aí no outro intervalo no outro intervalo eu explico o que é citoplasma vejam eu poderia ensinar o povo pela televisão no entanto em um intervalo é venda de cerveja no outro intervalo é venda de produto dietético e no outro intervalo é venda de roupa e aí esta ilusão progressista de algumas pessoas diz assim pelo menos quando é produto cosmético inclusivo para a classe trabalhadora e para os grupos oprimidos é melhor do que vender cerveja com mulher pelada do lado ou seja ao invés de nós olharmos a estrutura geral nós estamos brigando para ver qual alienação capitalista é menos alienante do que a outra sendo que não deveria vender nem cerveja nem roupa nem nada não deveria haver venda deveriam ensinar onde está o planeta Plutão deveriam ensinar o que é geofísica deveriam ensinar por que as cataratas do Iguaçu tem tanto de vazão de água ou seja a universidade deveria ser todo segundo da vida de todas as pessoas a universidade é um fenômeno elitista a forma universitária e eu não acredito que a maioria da humanidade não seja capaz de entender o que o universitário entende eu sou professor de universidade oficialmente bate um recorde no Brasil eu sou professor de universidade desde os 22 anos oficialmente de grandes universidades em São Paulo e do Brasil desde os 22 anos de idade posso vos dizer com sinceridade a diferença de quem entrou para a faculdade quem não entrou é o acaso um teve dor de barrigo e o outro não teve então um passou na universidade pública e o outro não passou ah mas quem passou na universidade pública sabia que PV é igual a NRT para a faculdade de direitos não serve para nada ele decorou e esqueceu ah mas ele sabia o que é complexo de Golgi para depois então ele pegar o código penal e prender preto e pobre eu gostaria até de ter na faculdade de direito alguém que não soubesse o que é complexo de Golgi mas que soubesse que o preto é sempre o preso e que libertasse a prisão acabasse com a prisão então eu gostaria que a universidade fosse para todas e todos a pergunta preliminar é por que o estado e o capital sustentam esta forma de segregação da universidade porque o problema é a forma universidade agora se nós descemos de grau aí nós vamos ver que a universidade em geral é privada porque falta investimento para a universidade pública conta tudo isso eu concordo obviamente falta investimento não tem laboratório estão privatizando só que acima de tudo se a sociedade é da exploração o saber é funcional para a exploração portanto a maioria nem dado esse saber é isso pro passar para a próxima então é da Bárbara Camargo Alison boa noite a seu ver existe alguma atualidade na leitura da obra o socialismo jurídico de Engels e Kaus 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 esqueci se sim por quê prezada Bárbara total atualidade em especial porque neste livro Engels e Kaus que já no final do século XIX explicam o pior inimigo da transformação social é a ideologia jurídica é o socialismo jurídico são as pessoas imaginarem que elas vão transformar o mundo ganhando um instituto jurídico aqui ou outro ali isto é ilusão dos progressistas não revolucionários as pessoas que imaginam que ganhando a Constituição de 88 o Brasil melhora 30 anos depois vem o golpe então a pergunta existe alguma atualidade nessa leitura do livro socialismo jurídico que no Brasil é traduzido pela editora Boitempo existe uma atualidade total em especial porque boa parte dos juristas não crê na atualidade desse livro ele é profundamente atual quanto mais o jurista evita uma certa obra prestem atenção e de regra essa obra é boa perfeito professor agora a pergunta da Paola professor Pachucanes disse que a jurisdição criminal do estado burguês é terror de classe organizada poderia comentar sobre isso e queria saber o que o senhor acha das perspectivas do abolicionismo penal Pachucanes é o maior pensador do direito da história é o grande filósofo do direito cientista do direito que alcançou a verdade do direito na sociedade capitalista e ele é quem mais avançadamente desenvolveu a ideia no último capítulo do seu livro teoria geral do direito e marxismo de que a estrutura criminal penal do estado burguês é um terror de classe organizada pois bem a pena não é de vez em quando injusta um ser humano estar preso isto é absurdo isto é o terror da sociedade capitalista nenhum ser humano deveria estar preso como é que as pessoas eu diria de crítica jurídica esta leitura cansada essa crítica cansada não a crítica estrutural como é que as pessoas de crítica cansada respondem isso elas dizem assim é preciso então fazer o abolicionismo penal então as pessoas dizem eu quero acabar com a prisão porque a prisão desumaniza ao invés da pessoa sair melhor sair pior tudo isso é verdade no entanto senhoras e senhores eu quero avançar para muito mais que isso Pachucanes diz a prisão o direito penal é uma estrutura necessária do capitalismo enquanto o capital for de um o resto não tiveram estes vão presos então não acabará o direito penal a não ser que acabe o capitalismo então eu quero dizer aqui as senhoras e os senhores todos nós devemos ser abolicionistas penais só que devemos ser concretamente isto quero dizer não adianta eu acabar com a prisão achando que eu consigo acabar com ela se eu não acabar com o capitalismo o capitalismo se acabar com a prisão mata então eu preciso acabar com o capitalismo junto acaba com a prisão então não adianta o discurso ilusório iludido de só lutar pelo âmbito carcerário eu preciso acabar com a estrutura do capital a professora Juliana Magalhães minha assistente na USP tem um curso inclusive bastante conhecido sobre Pachucanes no qual pela classe esquerda no qual ela inclusive desenvolve algumas dessas reflexões sobre a importância de avançar para além do abolicionismo penal ele não está errado ele está profundamente incompleto porque em que sociedade capitalista eu acabarei com o cárcere mantendo a exploração do capital para acabar com o cárcere eu preciso acabar com a exploração do capital uma coisa é grudada na outra eu não acabo só com metade da coisa porque isso aqui não acaba se for só metade de si superar a estrutura da exploração porque a opressão penal está muito estruturalmente dada com a própria exploração capitalista perfeito professor próxima pergunta é do Rodolfo qual a relação da crítica do direito e a atividade dos centros socialistas e dos partidos revolucionários uma crítica jurídica apesar do Rodolfo é uma crítica ao direito uma crítica ao direito é uma crítica que consegue alcançar que a sociedade deve se estruturar em termos de transformação não mediante institutos jurídicos mas mediante a força do povo a consciência do povo então movimentos sociais partidos de vanguarda revolucionária centros de base tem essa dimensão de centros socialistas sempre tem propugnado por atividades de base nesse sentido elas auxiliam a que nós não consideremos apenas que as eleições são um elemento da transformação que a cidadania é um elemento da transformação que nós possamos ter o povo conscientizado e o povo em luta então tudo isso está bastante interconectado perfeito professor a próxima pergunta é da Miriam prof você disse que quem tenta por exemplo mudar um governo acaba levando golpe você acredita numa melhora social ou acha que isso é realmente um ciclo desta ideologia apresado a Miriam não há nenhuma sociedade do mundo que tenha escapado da exploração capitalista mediante instituições nenhuma então todo governo progressista do mundo se tocar nas questões centrais do capital ele cai ele sofre golpe a pessoa é morta Salvador Aline leva uma bala no palácio o Jango cai a Dilma sofre impeachment Lula vai preso não tem condição de um governo progressista se sustentar no mundo nos Estados Unidos quem era efetivamente revolucionário morreu então perceba ou foi perseguido o movimento do Black Power falei dele os Panteras Negras eles o direito os persegue aí alguém que luta por melhorias inclusivas dentro do direito que sejam muito pontuais esse sim o direito até gosta dessa gente porque finge progressismo então é uma espécie de esponja que absorve incômodos sociais nesta luta dita progressista é com todo respeito o padrão GNT de luta então é a Globo que explora o país mas que de vez em quando para uma esponjinha para que todos os progressismos sejam apenas para esse nível mas jamais sejam contra as questões estruturais da sociedade portanto não há ilusão de que o direito um dia consiga se ele é um instrumento da exploração ser contra a exploração perfeito professor até um um líder de governo foi morto recentemente em casa não vou lembrar de qual país é bastante chocante isso bastante chocante que isso aconteça mesmo professor a próxima pergunta é do Bruno Dias professor o direito e o estado mudaram qualitativamente quando entraram no capitalismo mas se um dia alcançarmos o socialismo o direito e o estado iriam mudar qualitativamente de novo? professor Bruno o direito e o estado não mudaram quando entraram no capitalismo não havia direito e estado antes do capitalismo havia senhor feudal e havia senhor de escravos eles não eram estado feudal e estado escravista eles eram os donos daquele feudo ou daquela terra do senhor de escravos portanto o estado surge com o capitalismo o estado é um fenômeno moderno contemporâneo ele não é um fenômeno da idade média ou da idade antiga então o estado é capitalista e o direito é capitalista porque alguém vai dizer assim mas não tinha direito bíblico direito talmúdico direito romano ou algo mais ele não é direito como o nosso direito ele é princípio moral dez mandamentos doze tábuas não são código civil são coisas da bíblia de livros morais então direito com contrato vínculo contratual ele só existe com o capitalismo então direito e estado tecnicamente cientificamente começam com o capitalismo e acabam com o capitalismo porque se um dia chegarmos ao socialismo o povo se autogestionará e não haverá um terceiro mandando no povo é o povo que vai decidir de modo compartilhado o que fazer com as coisas então não é a estrutura que nós conhecemos hoje Perfeito professor nós temos a próxima pergunta do Antônio Pires Júnior Qual é a garantia da tomada de um suposto poder popular e de uma revolução de um partido socialista não gere um novo opressor numa realidade socialista e não mais capitalista? Apresado Antônio nenhuma garantia toda transformação social não sabe o que será o futuro disso o que sabemos é que hoje somos oprimidos por este 0,1% do capital todas as tentativas tem que ser de libertação dessa opressão se a tentativa dará fruta ou não dará isto é um processo contínuo então esta tentativa de saída disto eventualmente acaba com a burguesia mas pode manter elementos ofensivos que devem então acabar continuamente portanto é um processo de transformação que tem altos e baixos tem zigue-zague ele não é um processo linear da história por isso que a consciência a luta a transformação são processos perenes e eles não são um evento amanhã acabou é um processo da história que inclusive daqui séculos se libertarmos a sociedade da exploração capitalista nós conseguiremos ter olhar para certas opressões que hoje nem dá tempo da gente ter porque hoje o nosso problema é pão para quem tem fome alguém que está morando em barraco embaixo de ponte então não dá nem tempo de observar sofisticadas micro-opressões do mundo elas continuarão existindo só que eu tenho que me libertar estruturalmente de todas elas então não é um processo de garantias não tem nenhuma apenas é a dimensão de que hoje é intolerável uma sociedade na qual a maioria seja explorada precisamos libertar a sociedade dessa exploração ótimo a próxima pergunta é a do Cássio como as atuais regras de regulação dos meios de comunicação impedem a disseminação da crítica ao direito apesar do Cássio não são só as regras de regulação dos meios de comunicação que impedem a crítica ao direito claro obviamente nesta sociedade os meios de regulação tem tal os meios de comunicação tem uma regulação que é assim são mídias privadas elas falam o que querem portanto elas defendem lawfare elas defendem qualquer coisa muito bem o problema central não é esse o problema é que os aparelhos ideológicos sendo privados defendem o capital não sendo das massas não defendem o interesse das massas portanto o problema da crítica ao direito crítica ao capitalismo crítica à opressão e à exploração o problema é o fato de que quem estrutura a ideologia são capitalistas meios de comunicação capital portanto é exatamente isso enquanto o capital conta o que devemos pensar nós pensamos exatamente o que ele quer que nós pensemos perfeito pronto a penúltima pergunta que nós temos é o do Márcio Pereira os sindicatos não são instituições reguladas pelo Estado e manutendores manutendores de relações capitalistas sustentadas por direções burocráticas que impedirão pelo uso do direito e de violência empresário 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 março exatamente nas formas do capital todo agrupamento de trabalhadores oficializado é uma forma do capital sindicatos entidades que lutam por direitos trabalhistas fundamental da luta não é ir ao sindicato para o sindicato ou pelo sindicato mas é porque há um espaço de encontro da classe trabalhadora portanto é um elemento vivo onde se pode ver a classe trabalhadora é o sindicato para além dele a forma dele na sociedade capitalista obviamente ela tem um limite mas no entanto o que estou aqui dizendo é que falar com a classe trabalhadora se presume em algum momento que em algum espaço dos mais qualificados para encontrá-la eventualmente é um espaço no qual se haja se tenha se encontre a própria base sindical portanto é dela para além dela e não simplesmente negando o espaço sindical quando eu usei o exemplo de estar com o trabalhador ao contrário de estar dentro da universidade não foi com a ilusão de que o sindicato ele seja um instrumento revolucionário que ele não é mas é porque o espaço dos trabalhadores seja o sindicato seja o encontro na porta da fábrica não importa aqui aonde são esses espaços mas do trabalhador ele efetivamente é um espaço da classe trabalhadora a universidade é uma espécie de laboratório da classe média fingindo que se ocupa do problema do trabalhador e elaborando políticas públicas na forma de TCC então é uma espécie de autoilusão é a saída do ambiente da bolha para exatamente tentar encontrar aonde estão as massas no trabalho explorado das próprias massas ótimo professor próxima pergunta é a da Paloma de Faria na sua obra introdução ao estudo de direito o sistema capitalista necessita que o poder político e a esfera jurídica sejam apartados da vontade de indivíduos classes ou grupos específicos isso seria para brindar a burguesia apesar da Paloma esta questão eu desenvolvo muito no meu livro de introdução ao estudo do direito que a obra que eu recomendo a quem quiser se aprofundar no assunto é meu livro da editora Atlas introdução ao estudo do direito efetivamente o capitalismo separa estado e direito das pessoas do dia a dia burgueses trabalhadores então este poder estatal separado do dia a dia da exploração faz com que um burguês não dependa da sua própria força para explorar o trabalhador esse ao largo dele que é o estado age em favor dele então a pessoa pode ser latifundiária se ela tiver 50 fazendas no Brasil e é possível que alguém tenha 50 fazendas no Brasil nos estados mais variados no Brasil ele pode dormir sossegado na casa dele se alguém ocupar uma fazenda que é dele o seu advogado faz todos os procedimentos e o estado tira estes ocupantes da sua terra daquele local portanto o estado separado do burguês é a única possibilidade pela qual o burguês pode aumentar seus capitais porque não é pela força de cada burguês é pela força do estado garantindo o capital de cada capitalista então é uma separação fundamental para que possa haver a marcha da exploração a marcha da acumulação perfeito eu agora eu tenho uma pergunta o senhor estava explicando sobre a questão das eleições como isso é usado também como forma de opressão pensando nisso o sistema democrático a democracia seria utilizada como uma falácia para continuar com essas opressões e fazer com que os oprimidos se sintam um pouco digamos assim úteis nesse sistema todo apresenta Natália eu me ocupo especificamente da reflexão sobre a natureza da democracia do meu livro Estado e Forma Política por lá desenvolvo um capítulo específico para explicar como é que no capitalismo os Estados via de regra tem estrutura eleitoral democrática não é que eles sejam Estados democráticos nem sociedades democráticas as eleições o direito eleitoral é que tem via de regra estas faces democráticas via de regra porque nada me garante quando que vem o Brasil terá eleições pela declaração do atual mandatário do país nem isso mas quando há o que existe é uma forma do povo escolher quem administra o capital e a exploração contra o próprio povo portanto é uma forma pela qual a luta social nunca aflora ela é posta num duto ela é posta num tubo então ao invés dela aflorar ela sempre espera daqui dois anos em Maringá ao invés dos pobres acabarem com a sua situação de exploração e de opressão eles esperam a próxima eleição e então eles votam em quem fala que vai melhorar a vida deles e quem fala que vai melhorar a vida deles via de regra é alguém do capital que fala assim eu sei como fazer então é alguém que vai na televisão tem uma boa propaganda é o líder religioso da comunidade de bairro é sempre alguém que vai contra o povo só que fala pro povo que é a favor do povo então esses instrumentos da democracia e de regra são os instrumentos que fazem com que o povo pense que a favor dele está o inimigo dele então esta sociedade é uma sociedade que se estrutura para a cada momento ter esperança no amanhã e a cada momento ter esperança no amanhã eleitoral e nunca tomarmos a estrutura da sociedade nas mãos portanto ela efetivamente dá aqui uma espécie de cano que dá vazão à atenção e à luta social na forma jurídica se você não gosta do mundo como está vote em alguém que você goste ah isso eu não encontro com ninguém que me encante então se candidate ou seja sempre na forma do capital sempre na forma do Estado nunca revolução nunca transformação nunca povo no poder tanto é que quando ocorreu a Comuna de Paris quando há revoltas abertas quando a classe trabalhadora do mundo tenta sim surgir via de regra o direito e o Estado e o capital vem conter e reprimir violentamente a luta do povo entendi certamente vou ler o seu livro com certeza pro e agora para finalizar essa sessão de perguntas colocar a pergunta da Giovana professor qual o seu conselho para os calouros começarmos nossos estudos por onde prezada Giovana uma fala minha aos calouros da Universidade Estadual de Maringá em especial a leitura deve avançar por compreender o mundo ela deve ser jurídica e não jurídica o direito não é a bolha que explica o mundo a partir dos seus pressupostos e o mundo se encanta com o direito ou se submete ao direito pelo contrário é preciso ler filosofia economia sociologia história é preciso ler uma série de saberes que vão se aglutinando com o saber jurídico só que todos esses saberes se deve procurar deles os horizontes mais científicos mais materialmente concretos que falam sobre como funciona a sociabilidade presente que não escondam o capitalismo como sendo o nosso modo de produção portanto que não saiam pela lateral dizendo o problema são as instituições o problema é a lei vamos melhorar a lei o problema são as políticas públicas temos que chegar ao nível estrutural do modo de produção se nós vivêssemos no Brasil do século XIX o problema era a escravidão era o único problema o problema central a pensar o modo de produção escravista século XIX XVIII XVII XVII século XX XXI é o modo de produção capitalista o Brasil teve dois modos de produção na sua história escravista colonial como já dizia Jacob Gorender que foi o modo de produção do Brasil de 1500 até 1888 e depois modo de produção capitalista se até 1888 a faculdade de direito falava de sexo dos anjos falava de boas inclusões no tribunal da província ou algo assim e ignorava a escravidão isso era um absurdo se desde 1888 até hoje as pessoas falam sobre o prazo do processo os recursos no processo tributário ou algo assim estão falando de lateralidades e não estão falando do capitalismo então é preciso ler tudo e tudo que consiga alcançar o nível central da nossa estrutura social o nível científico da nossa estrutura social sem reconhecer que infelizmente não é todo o direito que toca nisso aliás é uma memoria do conhecimento jurídico que toca nisso busquem esse saber muito raro dentro do direito mas busquem também o saber do mundo fora do direito busquem também uma forja junto da consciência de luta da classe trabalhadora dos elementos e movimentos sociais de transformação social estejam do lado do povo isso ensina mais do que eventualmente um livro só que precisa do livro também o livro é central sem ciência não faço revolução isto é algo decisivo e também leiam e fruam o que a humanidade tiver de melhor em termos de arte em termos de beleza transformadora revolucionária então vivam plenamente e saibam procurar o que for mais decisivo materialmente mais consequente mais transformador esses caminhos vão se abrindo vão se delineando e então esta sua formação vai se tornar um dia uma formação completa a tal ponto de que a universidade não será o escoador das energias ou então a prisão das nossas energias guardem para quem quer transformar o mundo a universidade é o trampolim bebam dela para irem além dela não para morrerem com ela no horizonte dela bebam dela para fazer a transformação do mundo obrigado ótimo professor eu estou assim sem palavras com a aula magnífica que tivemos hoje é muito importante fazermos críticas constantes ao direito pois só assim poderemos mudar essa estrutura opressora alimentada pelo próprio direito a subjetividade jurídica explicada pelo professor faz a gente acreditar que é somente aplicarmos o direito que as desigualdades serão minimizadas e futuramente apagadas mas a realidade é que continuamos reproduzindo opressões e desigualdades por isso cabe a nós estudantes do direito refletirmos sobre o próprio direito e não somente aplicarmos irracionalmente como fazem os juristas por isso agradeço imensamente ao professor Mascaro pela magnífica aula de hoje e por ter topado esse convite com certeza foi um marco no curso de direito da UEM nós tivemos mais 360 pessoas nos assistindo então foi realmente muito proveitoso para o curso o senhor quer fazer algum encerramento professor? meu abraço muito especial para a Isadora Natália a você a todas e todos da Universidade Estadual de Maringá a última vez que estive por aí há alguns anos há alguns anos foi uma alegria muito grande receber este carinho do corpo docente do corpo discente professoras professores alunas e alunos desta cidade querida de Maringá e desta vez virtualmente vai aqui a minha fala foi a minha fala minha aula magna a todas e todos vocês e um dia no futuro estarei aí com vocês presencialmente em Maringá e vocês podem me lembrar do dia que acompanharam a minha aula magna virtualmente nesse momento presencial e vos deixo também portas abertas em São Paulo para o dia que quiserem bater na porta e acompanharem estas minhas reflexões juntos caminhando juntos sonhando juntos desejando um mundo efetivamente transformado para a nossa gente que sequer sabe o que é uma faculdade de direito que nunca pôs o pé numa universidade e nem sonha com a possibilidade de que o mundo seja transformado então eu vos digo com tudo isso com este horizonte de luta com esta união e com este carinho com este coração que nos une a todas e todos e com este saber que quer encontrar a materialidade das estruturas sociais na esperança de transformar o mundo eu vos digo um outro mundo será possível com este saber com esta ciência e com esta luta de transformação obrigado professor é a gente que agradece imensamente e mandamos também um grande abraço para você aí em São Paulo e eu agradeço também a todos os ouvintes de hoje eu espero que todos tenham gostado curtido e gastado aí as perguntas de vocês no chat lembrando para os primeiros anos agora amanhã nós teremos a apresentação do centro acadêmico então fiquem ligados nas nossas redes sociais que a gente vai postar o link lá e é assim que eu encerro o nosso evento do dia de hoje e aguardo vocês caloros amanhã viu um grande abraço obrigado professor mascaro mais uma vez eu vou deixar e aí agora vamos lá